Eu vou te chamar de mim, eu vou te chamar de mim, eu vou te chamar de mim... Na affordable, pa, pa, pa. Na. 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 Que foi, hein? Na. Tá na Arena 12, né? Arena 9 Quem subiu? Você Você subiu para a Arena 9 sozinho? Mentira De onde Deus? Matheus, se você for o vato, que não tem ninguém aqui dentro, que já tá dormindo E se você for se encostar Tá lá, pão Tá ouvindo? Sim, tô Tá ouvindo, Matheus? Tá ouvindo, Matheus? Não, pode ser Achou de lendária, não conseguiu me matar Toma Toma O meu combo, fala Que combo? Isso que é um combo? É, fica, né? Fala que não é Isso também é um combo de lixo Você nem tem combo Você tem uma ideia? Tenho Aqui, ó Só um, né? Pelo menos eu tenho duas lendárias, tá? Mentira 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 Você vai subir para mim? Duas lendárias Vai lá No meu celular Oitiu Você vai matar E você vai ligar Eu vou te quebrar Vou te quebrar, Matheus No jogo No Clash horário Tem coragem? Tô gravando o vídeo No meu celular Tô gravando o vídeo Tô gravando o vídeo Tô gravando o vídeo Mas você já brinca lá na casa do Paulo? Hum Tô gravando o vídeo Tô gravando o vídeo Falou que ele vai arregaçar tudo Falou que ele vai arregaçar tudo Falou que o que o Val queria arregaçar tudo Eu não vou brincar Vai lá, Paulo Tinha Poxa Já era A galerinha do YouTube Perdi agora Mas bora ver o que nós ganhamos Bora ver o que nós ganhamos Galerinha do YouTube Eu parei na 10 Galerinha do YouTube Vou colocar um deck da hora aqui Hum Hum e aqui é o seguinte o pai eu tô gravando um vídeo no YouTube o pai olha eu acho que eu tô gravando vídeo no YouTube aqui ó eu tô gravando aqui eu tô gravando aqui eu tô gravando a linha do YouTube e jogar mais uma partida só vou jogar essa e vou finalizar um galinha do YouTube jogar uma partida aqui vamos ver a bruxa sombre aqui galerinha que errado sem querer galerinha eu também tenho essa linda área galerinha e aí 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 é o bruxo é um seguros como tá segura isso só tem que segurar e não vai se vir eu tô conseguindo segurar a galinha Segura. E aí, galera, eu não dou tudo e consegui ganhar. Falta umas 6 batalhas da linha do tubi. Vamos tentar ganhar. Já era, galerinha. Tô perdendo uma torre. Tô perdendo, galerinha. Tô perdendo uma torre. Tô perdendo uma torre. Tô perdendo uma torre. Tô perdendo uma torre.